Foi atropelada por um trem, lá em Lavras. O quê? Foi atropelada por um trem. Ave Maria, põe no ar. O acidente aconteceu próximo ao posto de saúde da Cruz Vermelha. Segundo o maquinista, ele viu a mulher de 28 anos atravessando a linha do trem. Começou a buzinar insistentemente para que ela saísse da área de risco, mas ela teria sido chamada e voltou para a linha férrea. O maquinista ainda chegou a acionar o freio de emergência junto com o sinal de buzina contínuo, mas não foi possível parar a locomotiva causando atropelamento. Imediatamente, o maquinista chamou o corpo de bombeiros e a equipe de supervisão de operação da ferrovia. A mulher chegou a ser arremessada para a lateral e teve um esmagamento parcial do pé direito. Ela foi socorrida e levada para a UPA. Meu Deus do céu, foi esmagado. Olha o trem de ferro.